Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Salmo 45, 50 A maioria dos cristãos que conheço, e entre os quais eu me incluo, não vive o tempo todo alegre, como se a vida fosse um eterno mar de rosas. Todos nós temos nossos momentos de aflição, dor e desânimo. As estatísticas sobre depressão indicam que este é o mal do século XXI. Os psicoterapeutas explicam que a falta de sono, combinada com uma dieta imprópria e falta de exercício, pode contribuir para a depressão. Mas as principais causas são de natureza psicológica, como solidão, estresse, sentimento de culpa, ira ou uma perda dolorosa, como falência, divórcio ou morte de um ente querido. Nas Escrituras Sagradas, encontramos pessoas devotas que sofreram de depressão. Davi, por exemplo, era muito talentoso, corajoso, guerreiro e herói. Uma pessoa ilustre e popular, bem-sucedida como Davi, deveria ser imune à depressão. Mas é interessante notar que todas as causas de depressão mencionadas acima, solidão, estresse, culpa, ira e perda dolorosa, estavam presentes em sua vida. Recapitulemos alguns fatos. Davi matou o gigante Golias com sua funda, tornando-se um herói popular, o que deixou o rei Saul com inveja. O irado rei procurou matar seu jovem rival. Davi precisou fugir pelos fundos de sua casa e ir para o deserto, perseguido pelo exército de Saul. Para completar sua desgraça, o rei tomou-lhe a bela esposa e a deu a outro homem. Davi, que era recém-casado, entrou em depressão, o que é compreensível. E em meio às profundezas do desespero, clamou, Mas, apesar do desânimo, Davi se recusou a abandonar sua fé em Deus. Ele preferiu continuar confiando na providência divina e no mesmo verso aponta a solução para si mesmo. Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmos 43, 5 Qualquer que seja a nossa situação, também podemos encontrar refúgio nos braços amorosos de Deus e, mesmo nas horas mais sombrias de nossa vida, louvá-lo pelo seu poder para nos salvar. Reflita sobre isso. As virgens que estavam preparadas entraram com Ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mateus 25, 10 Poucas frustrações podem ser comparadas àquela de enfrentar uma porta fechada no momento decisivo. Pense naquele documento que precisava ser assinado e entregue no dia, mas não deu tempo. Ou no dinheiro que tinha que ser retirado do banco. No entanto, a agência estava fechada. Imagine os portões da universidade sendo fechados e seu vestibular tendo que ficar para outra vez. O check-in foi encerrado e o fim da viagem, que dependia de uma conexão, teve que ser adiado. Em todas essas situações e muitas outras, os sentimentos que frequentemente dominam as pessoas são a frustração, a raiva e, em alguns casos, até mesmo desespero. Ali está você, desapontado, recriminando-se, gritando com aqueles que podiam dar um jeitinho de abrir a porta. Se tivesse saído cinco minutos antes, se tivesse começado meu trabalho com mais antecedência, poderia ter vindo por outro caminho e teria chegado mais cedo. E as desculpas que damos pelo atraso ou ausência são conhecidas. O trânsito estava terrível. Pensei que o horário fosse outro e etc. Só que nenhuma dessas decepções poderá ser comparada a esta. E fechou-se a porta. Quanta implicação nessa frase! E nesse caso ainda, a frase Não as conheço soava muito mais definitiva, como se fosse uma fórmula decisiva de rejeição. Forçando as moças a não insistirem em nenhum jeitinho de entrar na festa de casamento. Na vida espiritual, precisamos estar alerta. Não devemos jogar com a sorte, nem deixar para chegar em cima da hora, nem tampouco nos preparar no último momento. Não é a aparência, nem são as lâmpadas ou os vestidos longos que vão separar as sábias das loucas. É o fato de estarem prontas, ainda que o noivo demore. É por isso que cinco delas foram chamadas de loucas. Como as sábias, elas tiveram tudo à disposição, tempo, recursos e inteligência. Sabiam o que era prioritário, mas foram empurrando o mais importante para o fim. E o resultado é o que conhecemos. Pensavam que poderiam administrar suas prioridades, porém veio o noivo. E descobriram que não dava para empurrar mais para frente o tempo, impedir que a porta fosse fechada. Não dava para puxar o ponteiro do relógio para trás. Elas descobriram que o tempo é inflexível, que não há jeitinho, que não adianta mencionar nomes, títulos, nada. Na festa, estavam aqueles que não confiavam em si mesmos. Por isso chegaram cedo e com humildade estavam do lado de dentro. A porta hoje está aberta. Há alguma coisa em seu caminho que esteja impedindo-o de chegar em tempo e entrar? Reflita sobre isso. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar. Isso é muito importante para alcançarmos mais vidas. Se você não é inscrito, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e ative as notificações. Acompanhe um pouquinho mais do nosso trabalho através do Instagram arroba analúcia menezes oficial. Deus te abençoe.